Música Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar Ih, não vai dar não Putz Ih Vai me dar um dinheiro, por favor Ei, você aí que tá me vendo Me dá um dinheiro aí Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ih, não vai dar não Ih, vai dar muita confusão Me dá um dinheiro aí, meu povo Aqui é a chuva de dinheiro Uhul Como pode melhorar Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Olha meu povo Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ih, gente, vocês são do povo que vai dar confusão Mas me dá um dinheiro aí, meu povo E hoje começamos mais uma live com a vovó Dica Vamos falar sobre dinheiro Esse assunto que assola muitas pessoas desse planeta Terra E nós vamos falar sobre esse assunto Nós já temos algumas perguntas já Que o povo mandou antes E quem tiver perguntas durante a live Por favor, não se acanhe Escreva aqui no chat, ok? Então a gente vai começar Falando sobre essa questão da energia do dinheiro Então, como a música diz Ei, você aí me dá um dinheiro aí Primeiro você tá perguntando Você aí me dá um dinheiro aí Já começamos assim, né? E a questão toda Oi, Kátia! Boa noite, querida! Nilo Sérgio! Tudo bem com vocês, meu povo? Vanessa! Olha, gratidão por vocês estarem aqui online Se tiverem perguntas Por favor, escrevam aí no chat Nós já vamos começar com algumas perguntas E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a energia do dinheiro Quantos de vocês já definiram Que ter dinheiro é uma coisa difícil Oi, Angela! Boa noite pra você, querida! Seja bem-vinda nessa live super expansiva sobre dinheiro Todos vocês vamos mudar essa realidade com dinheiro agora? Sim, né, meu povo? É hora de mudar essa realidade Principalmente agora, nessa época Que muitas pessoas estão pensando em falta de dinheiro A vovó vem aqui trazer algumas situações Para mudar essa realidade pra vocês Tá? Então... Oi, Cris! Boa noite, querida! Seja bem-vinda nessa live sobre dinheiro Então, gente, meu povo Dinheiro é uma energia Como outra qualquer Só que vocês acreditaram Desde que vocês nasceram Tá? Que dinheiro é uma coisa difícil Que é quase impossível Conseguir dinheiro Então, o que vocês criam na realidade de vocês? Falta de dinheiro, né, meu povo? Quantos de vocês, quando eram crianças Não escutaram o pai ou a mãe de vocês Brigarem por causa de dinheiro Porque não tinham dinheiro? Quantos de vocês... Boa noite, Marina! Tô ótima! E você também? Pronta pra mudar essa realidade com dinheiro, querida? Então, gente Quantos de vocês Já não ouviram os pais de vocês brigarem por dinheiro? Então, isso tá lá no seu subconsciente Tá? Dizendo que ter dinheiro é errado Quantos de vocês acreditaram Que ter dinheiro é a raiz de todo mal? Se você tem essa crença no seu subconsciente O que que acontece, gente? Só 12% das coisas que a gente fala Estão no nosso consciente O resto está no nosso subconsciente O que que isso acontece? Ok? O que acontece é que você fala Eu quero ter dinheiro E aí você não tem dinheiro Porque você tá falando no seu subconsciente E no seu subconsciente Tem um monte de crença De escassez sobre dinheiro Então, uma das crenças básicas Que a maioria das pessoas tem É que dinheiro é a raiz de todo mal Ok? Essa é uma das crenças principais Então, muitos de nós Vida após vida Acreditou Que se a gente Fosse uma pessoa humilde A gente acenderia aos céus E a gente fez a conexão De humildade Com falta de dinheiro Gente, ninguém nunca disse Que humildade Era falta de dinheiro Humildade é um estado de ser Você não precisa ser pobre Pra você ser humilde Por exemplo, a gente foi E a gente Vê as pessoas falando Ah, eu sou uma pessoa humilde O que a gente automaticamente pensa Sou uma pessoa sem dinheiro Logo, pra eu ser humilde Eu tenho que estar sem dinheiro Então, quantos de vocês Tem essa crença E não percebeu Sobre dinheiro Então, todos vocês Vocês me permitem Enviar essas crenças Pro criador de tudo que é Agora, por favor Sim E que vocês sejam Que vocês recebam agora O download De eu sei qual é a sensação De viver com dinheiro Sem sentir que isso É errado ou mal Digam sim, meu povo É isso aí Já sintam as moléculas Do dinheiro Entrando aí Na vida de vocês A gente já vai começar Com algumas perguntas Ok Uma das perguntas Que trouxeram aqui é Como destruir a crença De que só se ganha dinheiro Se matando de trabalhar Então, gente O que acontece Tá Essa é uma crença Que a gente pode chamar De uma agenda secreta Por exemplo De que é muito comum As pessoas terem De que elas precisam Trabalhar muito Então, tem uma crença Muito boa Que era assim, ó Quem cedo madruga Deus ajuda Eu sempre detestei Acordar cedo Então, minhas filhas Eu estava ferrada Porque vovó Então não tem a ajuda De Deus Quem vai conseguir dinheiro Ninguém Não é verdade? Então, esse é o tipo De crença também Que não contribui Pra gente Tá De que quem cedo madruga Deus ajuda Então, essa pessoa Me perguntou Sobre essa questão De trabalhar Como ela pode Destruir essa crença Primeira coisa Tá Essa crença De trabalhar muito Ela é sua, querida? A que pertence Essa crença? Ela é sua Ou você pegou Ela de outra pessoa? Se você pegou Ela de outra pessoa É simples, querida Devolva Devolva E é só você imaginar Essa energia Você pensa Ela é minha? Nossa, tá pesado Então ela não é minha Então eu devolvo Pra quem é Da pessoa Ok? Às vezes a gente pegou Essas crenças Dos nossos pais Porque a gente viu Eles trabalhando tanto Pra ter alguma coisa E aí quando a gente Era criança O nosso pai E a nossa mãe Chega pra gente E fala assim Ah filho A gente não pode Comprar essa coisa Porque papai e mamãe Não tem dinheiro Aí você já tá ensinando Escassez pra criança Como seria Se vocês perguntassem Pras crianças Querido Como nós podemos Criar isso juntos? O que a gente pode fazer Pra criar essa situação? O que se requer Aqui Pra gente criar Isso que você deseja? Já tem uma coisa Gente As pessoas Primeiro Vocês ficam pedindo dinheiro Pro universo Gente Então é muito relativo Quando vocês pedem Essa energia do dinheiro O universo não compreende Muito bem O que vocês estão Querendo fazer Com esse dinheiro A primeira pergunta Que vocês tem que se fazer É Pra que que vocês Querem dinheiro Meu povo? Pra que que vocês Querem dinheiro? Vocês sabem pra que Vocês querem dinheiro? O que vocês querem Fazer com esse dinheiro? E o quanto você Definiu Que você só pode Fazer algo Se você tiver dinheiro? Então eu vou ensinar Uma coisa pra vocês E se na verdade Você não tiver Que olhar pra sua Conta bancária Pra saber O que você vai escolher Quando você faz isso Sabe o que que você faz Queridinhos? Sabe o que que vocês Fazem, queridinhos? Vocês vão E se limitam Porque vocês Mandam pro universo Nossa Olha Eu só tenho isso Na minha conta bancária E eu não vou poder Escolher nada Além disso Entende, queridinho? E aí o que que acontece? Você se limitou Agora quando você Vai Escolhe o que você Quer fazer Então, por exemplo Você quer fazer Um curso Quer comprar uma caja Você começa a perguntar Universo Como eu posso Comprar esta casa? Universo O que mais é possível Que eu não considerei Nessa situação? E aí você começa A fazer essas perguntas E aí o que que acontece? O universo Começa a trabalhar A seu favor Pra você criar O que você deseja Então Se você fica pedindo Dinheiro É mais fácil Você pedir pro universo A coisa que você deseja Do que o dinheiro Em si Porque quando você Pede a coisa Em si O universo Te manda o dinheiro E se você Não precisar De dinheiro Pra fazer nada? E quando você Tem recusado Por exemplo Receber Presentes De outras pessoas Você pode Simplesmente Receber Esse presente Meu povo Então Eu conheço Uma pessoa Que ela ganhou Uma casa Gente Ela ganhou uma casa Ela queria uma casa E ela ganhou uma casa E ela ganhou uma casa Do amigo do pai dela Que resolveu Dar uma casa Pra ela Então Vocês acham Que nada é possível Gente? Quando você acha Que nada é possível Nada acontece Na sua vida Então Quantos de vocês Acreditaram Que algo era Impossível Na vida de vocês? Então Um exercício legal Pra vocês fazerem aí É Pega E faz uma lista De tudo Que vocês acreditam Que é impossível E olha Pra aquela lista Ok? E você vai Fazendo o contrário Vai dizendo Que é possível Pra aquilo entrar No seu subconsciente E você vai ver Que a sua lista Vai mudar Constantemente Que várias coisas Vão deixar de ser Impossíveis Pra se tornarem Impossíveis Então façam isso Depois da live Da vovó Escrevam Que vocês acreditaram Que era impossível De conseguir Ok? E nessa questão De destruir Descriar Essa questão De eu me mato De trabalhar Bom Eu indicaria Primeiro querida Que você começasse A dizer Como eu posso Criar dinheiro Dormindo Eu adoro Fazer essa pergunta Como eu posso Criar dinheiro Dormindo Né? Porque como seria Criar dinheiro Dormindo Gente? Se vocês não pedem O universo Não manda Então tá escrito Lá na bíblia Peça e receberás Isso é um dos Preceitos mais antigos Que quase ninguém Mais acredita Nesse negócio Porque foi tão Deturpado Que ninguém acredita mais Mas isso gente É real Peça e receberás A primeira coisa Que você tem que fazer Pro universo É demandar Isso Então a vovó Muitos anos atrás Escreveu uma carta Isso eu indico Vocês a fazerem A vovó foi Escrever uma carta Com tudo que ela gostaria De ter na vida dela E aí vocês vão escrever Uma carta É uma carta mesmo Pro universo Imagina que você está Escrevendo uma carta Pro universo Vocês escrevam Essa carta Ok? Com tudo que vocês desejam Sempre colocando No presente Não coloquem nada No futuro Porque se vocês colocam No futuro O futuro nunca chega É a partir do presente Que se cria Então você vai começar A escrever Ok? Eu já tenho Em minha vida Tal coisa Você vai dizer Você pode dizer Quanto você quer Na sua conta bancária Você pode dizer tudo Vai lá E vai escrevendo Depois que você escreveu Tudo o que você deseja Você vai entregar Essa carta Na árvore mais antiga E você vai conversar Com essa árvore Gente Quando a gente Conversa com a árvore Falando sobre O que a gente deseja E como se já Estivesse no presente O que você está fazendo? Você está se engajando Com a natureza Você está pedindo Para que a terra Contribua para você Então quantos de vocês Não tem usado Toda a energia Para criar as coisas A favor de vocês? Sabia que o corpo De vocês Ama dinheiro? Então eu vou dar Uma outra coisa Para vocês fazerem hoje Vocês vão pegar Uma nota A maior nota Que vocês tiverem Se vocês tiverem De 100 Maravilha E vocês vão pegar E vão botar No corpo de vocês E aí vocês vão perceber Que o corpo de vocês Se sente feliz Quantos de vocês Não compraram A ideia de que dinheiro É sujo Então fechem os olhos Queridos aí queridinhos Agora E façam A seguinte pergunta Uma pergunta não Imaginem que vocês Estão comendo dinheiro Agora Qual é o gosto Do dinheiro Na sua boca? Escreve aí Para a vovó É o que? Como é que é o gosto Do dinheiro Na sua boca? Então ó Quem entrou agora Feche os olhos E imagina Que está comendo dinheiro Qual é o gosto Do dinheiro? Gente Escreve aí Para a vovó Saber Como é o gosto Do dinheiro Para cada um De vocês É ruim É bom É gostoso É doce É sujo Como é que seria Comer dinheiro? Qual é as crenças Que vocês têm? Então a vovó Já vai dizendo Que se você acredita Se o dinheiro Na sua boca A sensação Foi ruim Você acha Que você pode Criar dinheiro Queridinho? Ó Marina é doce Já está no caminho Bom aí ó Vanessa é doce Também Olha gente Tá vendo? Geralmente as pessoas Têm um gosto Ruim na boca Então Vocês já tem Meio caminho Cris ruim Cris Como é que você Quer criar dinheiro Se é ruim Cátia doce Esse povo tá doce Hoje hein gente Que delícia Chariel metálico Tô cozinhando agora Vou jogar essa energia Na sopinha Joga Marina Isso aí querida Parabéns É assim que se cria Gente E outra coisa Que vocês têm que pedir Também Vocês têm que Então as pessoas Que tiveram Essa questão Do gosto Não muito agradável Na boca Então Isso é seu Ou é de outra pessoa Meu povo A quem pertence isso Se não for de vocês Devolvam gente Imagina essa energia Voltando pra pessoa Que é Qual a se neutro Querido Querido Ser neutro Nem cheira Nem fede Nem cheira Nesse negócio Aí o que que acontece Não tem querido Alho muito bom Meu Deus O Nilo gosta de alho Terrível gente Como quem gosta de alho Meu Deus Mas tudo bem Vamos entrar No interessante ponto de vista Aqui sobre essa situação Tem gente que gosta de alho A sua esposa Que deve adorar Esse bafão Querido Ai que delícia Então É O mais importante É ser feliz Gente Tem gente que gosta de alho Tem gente que não gosta de doce É isso aí Não é meu povo Então A vovó até se desconcentrou Aqui Ai que delícia Então gente O que que foi queridinho Ah sim Eu estava falando Da questão do neutro Não é verdade Então Se você nem fede Nem cheira Como é que você pode Criar dinheiro Gente Porque dinheiro Vocês tem que gostar de dinheiro Então peraí Deixa a vovó pegar os dólares Dela aqui Olha aqui gente 50 dólares aqui Tá vendo Então É Um dos exercícios É exatamente colocar Perto do seu corpo Se você tem nojo De fazer isso Como é que você pode Ter dinheiro Então Quem O povo Que não estava agradável A questão do dinheiro Exercício Vocês vão pegar E vão dormir Com esse negócio No corpo de vocês Então é pegar E enfiar aqui E aí Perceba Como o corpo Se sente O corpinho Já está feliz Sabe por quê? Porque corpos Amam dinheiro E o quanto vocês Não tem permitido Que o corpo Que o corpo De vocês Crie Para vocês Então Peçam Corpo Como podemos Criar mais dinheiro Juntos Gente O seu corpo Quer dormir Em lençóis egípcios O seu corpo Gosta Claro que tem corpos Que gostam De roupa furada Da minha irmã É assim Por exemplo Ela adora Um pijama furado E ela se sente Super bem E está criando Horrores com isso Isso é uma questão Muito De como O seu corpo Se sente Mas o seu corpo Sempre quer o bom E do melhor Para o seu corpo Não existe isso Eu não tenho dinheiro Eu não vou comprar Tá Vou transar com o dinheiro Isso aí Marina Isso aí Como seria criar Filhotinhos de dinheiro Gente O que mais é possível Que nós jamais consideramos Mas é isso mesmo Marina Então Como é que a gente pode Convidar o dinheiro Se toda vez Que você pensa em dinheiro Você se sente mal Você acha que isso é ruim Cada vez que você pensa em dinheiro Você não gosta de pensar em dinheiro Você acha que você está convidando dinheiro Para a sua vida Ou você está desconvidando ele Pensar em dinheiro Gente Tem que ser agradável E não uma coisa ruim Dinheiro é felicidade É agradável E não é o dinheiro Que vai criar a possibilidade Ok É a sua escolha Que gera essa possibilidade Toda vez Que vocês pensarem Sobre dinheiro Qualquer momento Vocês vão perguntar Isso é meu Vocês tem que perguntar Se isso é de vocês Porque tem muitas pessoas À nossa volta Que estão pensando em escassez Em falta de dinheiro E vocês estão captando Os pensamentos dessas pessoas E vocês não estão criando Então O que faz vocês Se sentirem ricos Por exemplo Um dos namorados Da vovó Tá Ele gosta De toda vez Que ele vê a dispensa Cheia Ele se sente rico Como vocês Como vocês se sentem ricos O que faz vocês Se sentirem ricos Então A vovó adora Fazer a unha dela Quando a unha da vovó Não tá feita A vovó olha pra unha E se sente pobre Como seria então Se você começasse A comprar Coisas Que fazem Você se sentir rico Que toda vez Que você olha Pra aquela coisa Você pensa Eu tenho dinheiro Uma das primeiras coisas Que vocês tem que cortar Do vocabulário De vocês É a palavra Eu estou sem dinheiro Vocês ficam falando Tanto isso E o universo Ó Wallace disse Tanque do carro cheio Então querido É colocar bastante Gasolina nesse carrão Se isso faz Ter sempre um bom vinho Exatamente Cátia Gente São pequenas coisas Que já fazem Você começar A se sentir bem Se você começa A cortar As coisas Que fazem você Xariel Viajar Xariel Então Você pode viajar Pra qualquer lugar Querida Tudo bem que agora Com a quarentena Está um problema Básico Com essa questão De viajar Mas daqui a pouco Já estamos ao normal De novo Então como seria Se assim que a quarentena Terminar Você ir pra um lugar Nem que seja Aqui perto Da sua cidade Querida E passar um final De semana Com o seu amor Se você tiver um amor E se você não tiver um amor Você passa sozinha também Porque o importante É você criar Mecanismos Tá Marina Ai food Todo dia Ai que delícia Marina Também Mônica Deixa minha bolsa Cheia de dinheiro Wallace Casa arrumada Também me faz sentir rico Maravilha gente Então salão São coisas Que você tem que começar A escolher Quais são as prioridades A gente pensa Que prioridade É o essencial Não é verdade Ai o que que você tá criando Na sua vida Só o essencial Meu povo É disso que vocês querem Vocês querem viver do essencial Só pagando conta Uma das outras Uma outra dica Da vovó também É Cada vez que vocês forem Pagar uma conta Tá Vocês vão pegar Vão pagar a conta E vocês vão fazer A seguinte pergunta O que se requer Primeiro agradeça Né Gratidão Porque a gratidão É a chave Pra você ter qualquer coisa Ok Pra você criar mais Na sua vida Então o que que você vai fazer Gratidão E você vai chegar E vai fazer a pergunta O que se requer Pra que eu tenha Dez vezes a mais Do que esse valor Que eu paguei Essa conta Então você vai fazer Essa pergunta E o que você tá demandando Do universo Que ele te mande Mais dinheiro Ok Ele vai te mandar Mais dinheiro Dez vezes a mais E toda vez Que você receber O dinheiro Você também Vai fazer essa pergunta O que se requer Pra que eu tenha Dez vezes mais Esse dinheiro Gente Se vocês não demandam Do universo O universo Não vai mandar Pra vocês Vocês acham Que o universo Sabe tudo Que vocês querem Ele não sabe Queridos Se vocês não pedirem E perguntarem De como vocês podem Ter aquele dinheiro Vocês não vão ter Porque o universo Não é assim Que ele funciona Ele funciona A partir de demandas Ok Então por exemplo Eu tinha Uma moça Que eu conhecia Muito gente fina Ela chegava pra mim E falava assim Vovó Isso anos atrás Tá Vovó Você precisa entender O seguinte Você tem que pedir Ela era bastante religiosa E ela falava assim Pra mim Vovó Você tá rezando errado Eu Como assim Tô rezando errado Ela é claro Vovó Você tem que chegar E falar assim Deus Mostre-me isso Aqui agora É isso que eu desejo Agora na minha vida Mostre-me Deus E uma semana depois Sempre ela conseguia criar Por que que ela conseguia criar? Porque ela estava Comandando pro universo Você pode acreditar em Deus Em qualquer coisa Que você acredita No universo Oxalá Jesus Cristo Qualquer um O que você precisa é É que a gente tem A tendência A ficar Oh Por favor Me mande Universo Eu sou merecedora Você já é merecedor Querido Você já merece tudo Esse é o seu jeito De nascença Você nasceu abundante Você nasceu Pra ser próspero E não pra ficar Fazendo Contando moedinha Então você vai chegar E o universo Acabou essa palhaçada Agora Eu não vou mais contar Moeda Universo Mande-me O que é meu de direito Você é merecedor De ter qualquer dinheiro Que você desejar Você é merecedor De ser abundante E outra coisa Outras coisas Você pode demandar Universo Me mande esse dinheiro Agora por favor Mostre-me o meu dinheiro Para com esse negócio De perguntar Universo Como posso ser abundante Sabe por que gente? Abundante é muito relativo Quando eu pergunto Como eu posso ser mais abundante Eu posso ser abundante De contas Vocês sabiam disso? Então parem com esse negócio Se você quer dinheiro Peça dinheiro Porra Que isso gente? Para com essa palhaçada De ai Eu tenho que ser correto Como posso ser abundante? Não Universo Mostre-me o meu dinheiro Agora Por favor É agora Não é amanhã Então o quanto você Não tem demandado Que o universo Mostre esse dinheiro Para você O quanto você Tem deixado A sua vida Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Meu povo Seja o que o universo quiser O universo quer qualquer coisa Para você Agora o que você escolhe Para você O que você quer E outra coisa importante A palavra querer Também Ela não é Uma boa palavra Para vocês usarem No vocabulário de vocês Então A palavra querer Gente Ela foi modificada Após a segunda guerra Em todos os dicionários Do mundo E se vocês forem Em dicionários mais antigos Vocês vão ver Que a palavra querer Tem mais de 45 significados Para escassez Então quando você fala Eu quero dinheiro Universo Sabe o que você está mandando? Eu tenho falta de dinheiro Universo E aí você vai receber o que? Falta de dinheiro Universo Entende queridinhos? Então A palavra ideal Ok É que você O desejo É melhor Mas mesmo assim O desejo Coloca distante Mas percebam Falem a palavra agora Eu quero dinheiro Como é que a energia fica? Não parece que ela fica assim Eu quero dinheiro Falem aí agora Para vocês Eu quero dinheiro Ela é uma energia Que expande Ou ela contrai? Como ela fica? Agora falem Eu desejo dinheiro Não é muito mais expansivo? E agora digam Eu tenho dinheiro Eu sou o dinheiro Então agora eu quero Que todo mundo fique falando Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Olha como é gostoso Falar isso Como seria Se vocês falassem isso sempre? Exatamente Kátia Contrai Mas o seu contrai No eu quero Ou no eu sou o dinheiro Como fica para você Kátia Quando você diz Eu sou o dinheiro Como seria Se as moléculas De vocês agora Começassem a se fundir Com as moléculas Do dinheiro Como seria isso? Imagina que as suas moléculas Começam a se fundir Com o dinheiro Feche os olhos E se funde com o dinheiro Meu povo Como é que é essa sensação De ser e se fundir Com o dinheiro? Nossa Esse eu sou o dinheiro É sensacional Exatamente Wallace Porque na verdade O eu show É a palavra mais importante Que se tem nesse universo Porque quando você é Você para de excluir Tudo Eu e o dinheiro Somos um Exatamente Everson É exatamente Essa é a energia O quanto você tem Se separado Do dinheiro Porque você acreditou Que ele era mal E que ele era a raiz De todo mal E quantos de vocês Acreditaram Se vocês Tivessem dinheiro Vocês poderiam Se corromper E se transformar Em pessoas ruins Quantos de vocês Compraram Esse ponto de vista? Então vocês me permitem Agora Fazer o download Para vocês De que vocês sabem Qual é a sensação De receber dinheiro De ser o dinheiro Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Receber Todo o dinheiro Do mundo Da maneira mais elevada E para o bem maior Sim meu povo E aí percebam Exatamente Dinheiro Vocês já são poderosos Vocês não precisam Ter dinheiro Só para ter poder Vocês já são poderosos Então vocês me permitem Ensinar que vocês São o poder Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Ser o poder E que a partir de hoje Vocês são o poder Da maneira mais elevada E para o bem maior Sim meu povo Então recebam Essa nova energia Vocês me permitem Ensinar que vocês Sabem qual é a sensação De ganhar dinheiro Sem ter que se matar E trabalhar muito Para isso Que é seguro Que é permitido Que você merece Criar dinheiro Sem ter que trabalhar Muito e se matar Para isso E que a partir de hoje Você sabe criar dinheiro Dormindo da maneira Mais elevada E para o bem maior Meu povo Sim Isso aí gente E aí vocês só Fechem os olhos E recebam esses downloads Quando vocês Dizem sim Isso automaticamente Essa informação Entra no campo De vocês E as células De vocês Aprendem Essas informações Essas novas informações Então teve uma pessoa Que perguntou aqui Como lidar com o dinheiro Vocês já conseguem compreender Que a palavra Lidar com o dinheiro Ela já está transformando Isso num problema Porque o que eu tenho Que lidar Significa que não é agradável Vocês conseguem perceber? Então se a pessoa Já faz essa pergunta Como eu posso lidar Com o dinheiro Ela já está Com o ponto de vista De que Dinheiro é uma coisa ruim Que dinheiro É a raiz de todo mal Então E vocês também Aprenderam muito Né gente Vida após vida Dos nossos pais Das religiões A gente sempre escutou Que dinheiro É a raiz de todo mal E que a gente tem que aprender A desapegar das coisas Então eu vou ensinar Para vocês uma coisa Sabe como é que a gente Aprende a desapegar? Sabe como a gente aprende? A gente aprende a desapegar Queridos Quando a gente tem muitas Então por exemplo Se eu tenho um chapato E eu tenho vários dele Se ele estraga Eu não estou nem aí Se ele estragou Eu já sou uma pessoa desapegada Agora Sabe quem é apegado? É quem não tem dinheiro Para comprar outro Então gente Dinheiro não é a raiz De todo mal A pobreza é a raiz De todo mal Entenderam queridinhos? Então A pergunta É Você tem que começar A olhar Primeira coisa Você precisa Eu sei que às vezes É desafiador gente E outra coisa Troquem a palavra difícil Por desafiador Ok? Porque se você fala Que você tem um problema E que é difícil Você acabou de criar Isso na sua realidade As palavras São muito importantes E principalmente agora Que está havendo Uma mudança planetária Vocês já devem ter percebido Que a energia Está diferente no mundo Então tudo que vocês Estão falando Vocês estão criando Com mais rapidez Então cortem do vocabulário De vocês Que vocês não tem dinheiro Porque é isso Que vocês mandam Para o universo E aí o que acontece de novo? A palavra reclamar Significa o que? Clamar de novo Então quando você Fica reclamando Eu não tenho problema Em doar Então Marina Tem que ter um equilíbrio A gente fala Entre presentear E receber Tem que ter um equilíbrio Tem muitas pessoas Que tem o ponto de vista De que elas precisam Se livrar do dinheiro Então o que acontece? Em doar e trocar objetivos Então objetivos Ou objetos Marina Então mas a questão É o seguinte Marina Se você só fica Na energia da troca De objetos O que você também Só vai criar? Porque as pessoas Só queriam trocar objetos Com você E aí você Também tem que ter Um equilíbrio Dessa energia Então você sempre Vai fazer a pergunta Isso vai criar mais Para mim? Faça sua pergunta Se eu doar Esse objeto Então vocês tem que entender Também Se vocês não compraram O ponto de vista Da caridade Meu avô Sempre falava Para mim Sem caridade Não há salvação O que acontece Com esse ponto de vista? Que tudo que eu ganho Eu preciso dar Eu preciso fazer caridade Porque o que eu tenho É Eu tenho dinheiro Então eu tenho que dar Para os outros Isso também Não é uma crença Que vai criar muito Para a sua vida Porque você vai criar dinheiro E você vai ter que dar O tempo todo Então sempre Faça a pergunta Isso vai criar mais Se eu Presentear Essa pessoa E presentear Gente É de vez em quando Não é a todo momento Não é porque uma pessoa Te pediu Que você tem que se sentir Obrigado a presentear Então isso O nome disso Também é uma energia De abuso De dinheiro Também Entendem? Precisa existir O equilíbrio Então vocês também Me permitem fazer o download Que vocês sabem Qual é a sensação De dizer não Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Dizer não E que a partir de hoje Vocês sabem dizer não Da maneira mais elevada E para o bem maior Meu povo Que vocês sabem Quando presentear alguém Que é seguro Que é permitido Que você merece saber Quando presentear alguém Sim? Isso aí Oi Blue Caramel Passando rapidinho Porque estou sem internet Põe no YouTube Sim querida E depois vai ficar aqui também No IGTV Que a vovó compartilha de novo Pode ficar tranquila Blue Caramel Então gente Vocês tem que perceber Vocês tem que começar A mudar as crenças de vocês E uma das maneiras De mudar a crença É você ficar falando As crenças Que você deseja ter Então Como seria Se você acordasse Todo dia E falar Eu sou o dinheiro Eu tenho mais Do que o suficiente Eu tenho mais Do que o suficiente Para pagar as minhas contas E uma coisa importante também Vocês sabem Quanto vocês desejam Ganhar por mês? Porque muitos de vocês Não tem ideia De quanto desejam Ganhar por mês Então vocês só ficam dizendo Eu vou pagar isso Pagar isso Pagar aquilo E aí não tem dinheiro Para sobrar Uma maneira de você começar Criar mais dinheiro Na sua vida É É Vocês hoje vão chegar E vão fazer Uma tabela Com tudo que vocês Gostariam de Criar no mês Então Ah ok Você vai ver Quanto que você gasta Em contas Tá Você vai ver O quanto você Gostaria de Para diversão Para roupinhas Para viagens E aí no final E aí no final Você vai chegar A um valor E é esse o valor Que você vai começar A demandar Para o universo E como você vai demandar O universo Como eu posso Ganhar isso Agora Como universo Mostre-me o caminho Marina disse Preciso saber Identificar Quem merece Receber algo de mim Com certeza Marina Não é todo mundo Que merece Receber O que você tem Para dar Muitas pessoas Só vêm Na energia de tomar Isso é uma energia De abuso gente A pessoa chega E ela vai sugar De você Tudo que ela pode sugar Então Quantas pessoas Você Marina Não tem atraído Na sua vida Para chegarem Só tomarem De você O quanto você Não tem criado Essa realidade Porque você tem A crença no seu subconsciente De que você tem Que para você Ser uma boa pessoa Você tem que doar Quantos de vocês Tem que ficar doando O dinheiro de vocês O tempo todo Porque vocês se sentem mal Se vocês não fazem isso Então Marina Sempre faça a pergunta Isso vai criar mais Para mim E para essa pessoa Se eu presentear ela Com isso Veja A energia Ela expande Ou ela contrai Como ela fica Só desse expandir Querida Você não é obrigada A nada Você que está Se obrigando A Blue Caramel Porque quando a gente Começa a fazer isso Uma parte da gente Luta contra a felicidade Então Blue Caramel Isso podem ser Várias coisas Eu em algum outro Em algum outro vídeo Eu vou falar um pouco Sobre isso Isso geralmente São energias De entidades Ou demônios Querida Seria legal Você começar a entender Será que você é um portal De entidades Ou demônios Então No Teta Healing A gente consegue Tanto no Teta Healing Quanto no Arx A gente consegue Fazer essa limpeza Também Eu gosto muito Da limpeza Do Teta Healing Porque ela é bem rápida E efetiva também Tá Então Você tem que começar Será que você é um portal O quanto você está Convidando Essas energias Que ficam lutando Contra você Porque você No fundo Acreditou que você merece E que você é má E que você sempre Tem que ficar lutando Contra o mal Faça essa pergunta Será que você sempre Tem que ficar lutando Contra o mal Então vocês me permitem Fazer um download Que vocês sabem Qual é a sensação De viver Sem ter que lutar Contra o mal Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem viver Sem precisar Todos os dias da vida De vocês lutar contra o mal E que a partir de hoje Vocês se liberam Dessa função Sim Então no fundo Muitos de nós Acreditam que é mal E que merece sofrer E que merece Atrair pessoas Abusadoras Para tirar o nosso dinheiro Para tirar a nossa alegria Nossa felicidade Então o que que acontece A gente acaba atraindo Não só Pessoas Mas também Seres Entidades E demônios Para a nossa vida Então quantos de vocês Estão convidando Essas energias Para pararem vocês Porque no fundo Vocês são super fodas Vocês são fodásticos Vocês podem criar O que vocês desejarem E vocês ficam convidando Essas energias Para parar vocês Gente Nada pode parar vocês Nada Só vocês mesmos Então Houve essa Questão de lutar Contra a felicidade Blue Caramel Pergunta Isso é meu Isso é de uma entidade Isso é de um demônio E manda embora Querida Você É a dona Da sua realidade Você fala Cai fora da minha casa Agora Quem manda Nessa porra Que sou eu Não tem que ficar com medo É mandar embora Mesmo Meu povo Não tem Essa história A vovó um dia Vai fazer uma live Sobre espíritos E entidades Com todas as Coisas que já aconteceram Com a vovó E com os namorados Dela Tá A vovó tem um namorado Especial Que ele é ótimo Com entidades Vamos ver se um dia Ele aparece aqui Para falar com vocês É um novinho Delícia Então gente É Vocês tem que começar Olá Caterine Tudo bem Querida E aí gente Vamos ver Outras perguntas O que é ser abundante E próspero Então gente Prosperidade É uma coisa Que não tem só Relação com dinheiro Ok Ele tem a ver Também Com um estado De espírito Tá De como Vocês estão Se sentindo Então assim É aquela coisa O copo Meu cheio Ou O copo Meu vazio Também te amo Caterine Beijo Querida Vovó Ama muito Vocês A vovó Não seria nada Sem os seguidores E fãs dela Gente Vocês Me deixam muito felizes Eita novinha É bom também É ótimo Querida Outra coisa Como seria Vocês fazerem mais sexo Para criar mais dinheiro Vocês sabiam que sexo Cria dinheiro E não precisa só ser sexo Gente Pode ser sexo Contigo mesmo Como seria Se divertir Com esse corpinho Aqui Que vocês escolheram ter Essa delícia Então Se vocês começam A criar mais diversão Com o corpo De vocês Vocês começam A criar mais Às vezes Gente Trabalhar Não é o que vai Gerar mais dinheiro E alegria Naquele dia Às vezes O que vai gerar Mais dinheiro Para você É assistir uma Netflix Sabias disso? Então Vocês Precisam perguntar O que vai criar Mais dinheiro Para mim Hoje E seguir a energia Gente A diversão O dinheiro Segue a diversão Eu não O Wallace Disse que vou engravidar Como assim Meu Deus Quem disse Que você vai engravidar Querida Você tem que Nada como um anticoncepcional Meu amor Vai lá E se joga Querida Faz muito sexo Isso é alegria Quantos de vocês Também estão negando Receber Julgamento Vocês param A vida financeira De vocês Quantos de vocês Tem negado Receber julgamento Gente Dinheiro Traz muito julgamento Ok Então vocês Me permitem Fazer um download Que vocês sabem Qual é a sensação De receber julgamento Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Receber julgamento E que a partir de hoje Vocês sabem Como receber julgamento Da maneira mais elevada Para o bem maior Sim meu povo E que vocês sabem Ser através Desses julgamentos Sim Recebam esse download Meu povo Deixa que o povo Julgue mais Quanto mais julgarem vocês E vocês receberem Essa energia Mais dinheiro Vocês ganham Sabe por quê? Porque o universo Não julga Se é certo ou errado Uma energia Para o universo Só existe energia E aí o que acontece Quando você nega Receber julgamento Dos outros Você começa a negar Receber Tudo o meu povo Inclusive dinheiro Então todos os problemas Que você está criando Com dinheiro Também tem a ver Com quanto você tem negado Receber julgamento Do universo Meu povo Então Uma das coisas Que vocês tem que começar A fazer É realmente É receber esse julgamento É realmente Cada vez que uma pessoa Critica você Uau Legal Como pode melhorar E entrar no interessante Ponto de vista Sobre aquela situação Então Quando você é Um interessante Ponto de vista Sobre aquela situação Você começa a se Através Meu povo Então Essa é A maneira De vocês começarem A receber tudo E dinheiro Traz julgamento Como seria Se a cada pessoa Que julga você Sua conta bancária Aumentar Cinco mil reais Como seria isso? Você acha que você Não ficaria feliz Cada vez que alguém Criticasse você Principalmente agora Que tem muita polaridade Facebook Final É o que está mais dividido Entre o certo e errado Bom ou mal Lado A Lado B Como seria Se vocês começassem A receber todos Esses julgamentos De que vocês São errados De que vocês Não servem pra nada E aí vocês Sobrecriarem isso E criarem dinheiro Exatamente Bilionária Então quanto vocês Vanessa Quem me dera Não É querida Se você coloca Quem me dera Você está dizendo Que é impossível Criar isso Então como seria Se você mudasse As palavras E disser Agora É isso É isso que vai acontecer Comecem a colocar As coisas no presente Meu povo Parem de colocar No futuro O futuro Nunca chega É a partir do presente Que se cria E se vocês Sempre pedirem Pro universo Já acordem É que vocês Acham que vocês Não podem pedir Vocês acham Que é errado pedir Só que o universo Está louco Para presentear Vou arranjar Um montão De mimizentos E rir pra caralho É isso aí Marina Parabéns Deixe os mimizentos Falharem Deixe eles Criticarem Deixe eles Dizerem que você Está errada E receba Todo esse julgamento Eu escolho Receber Todos os julgamentos E ficar mais rica Exatamente Larissa É isso Gente Essa é a energia Isso aí Marina Perfeito A Angela Falou que é Marina Perfeito Isso aí Então Essa é a maneira Que você tem De atrair dinheiro Recebendo julgamento E pedindo Outra coisa Que vocês podem Fazer também Vocês podem Pedir Pra que As coisas Da sua casa Contribuam Pra você Então Vocês podem Por exemplo Fazer Quem é Teta Healer Vocês podem Fazer um download Na casa De vocês De que tudo Na casa De vocês Criam Pra vocês Criam dinheiro Então a cama Cria dinheiro Tudo cria dinheiro Vocês podem Fazer esse download Quem é Teta Healer E quem é Do Access É só vocês Perguntarem Pros móveis De vocês Como vocês Podem criar Mais dinheiro Pra mim E você Dê a funções Então você fala Mesa Você vai criar Mais dinheiro Pra mim Cama Você vai criar Mais dinheiro Pra mim E você Começa A dar função Para tudo Dentro da sua Casa Porque se você Coloca tudo Pra trabalhar Seu favor Você não Tá trabalhando Sozinho Quantos de vocês Estão colocando Toda a responsabilidade E a carga De criação Em cima De vocês Comecem A delegar Funções Comece a delegar Funções Pras coisas Na casa De vocês E sempre Na pergunta Como eu posso Criar mais dinheiro Como eu posso Criar mais Possibilidades E se vocês Querem realmente Aquela Aquela Eu quero comprar Uma cama King size Como eu posso Ter essa cama King size E gente Siga a energia Se aquilo Que eu estou Pensando Quando eu penso Então ó Quando vocês Pensam em ter Muito dinheiro Como é que a energia Fica? Ela espanja Ela contrai Meu povo Percebam aí Imagina agora Que você está Com muito dinheiro Tem alguma contração No corpo de vocês? Perceba Preciso saber disso Como fazer Para curar a casa Preciso de reforma No banheiro Então Uma das coisas Você já vai começar A conversar Com o seu banheiro E pedir para o seu banheiro Contribuir Para que mude isso E Marina Entra no banheiro Feche os olhos E comece a bater Um papo com ele Banheiro Como a gente pode mudar isso? Banheiro Você tem que contribuir Para a gente consertar Você quer ser consertado? Então contribua financeiramente Para a gente consertar isso Bate um papo Com esse banheiro Ok? Blue Caramel Aperto no estômago Querida Como é que você Quer ter dinheiro assim? Se você tem um aperto no estômago Verdade Isso é seu Ou é de outra pessoa Querida? Perceba Qual é a criança raiz Que pode estar criando? Então faça a pergunta Aí para você O que de pior Vai acontecer Se eu ficar rica? O que de pior Vai acontecer Se vocês tiverem muito dinheiro Meu povo? O que que vai acontecer Com vocês? O que de pior Pode acontecer? Como é que vai estar A família de vocês? Vocês vão ter família Do lado de vocês? Vocês vão estar sozinhos? Então devolve Querida Não é seu Devolve E o quanto você tem Pego As coisas dos outros Para tentar curar Os outros Querida Wallace Pela constelação Também é possível Vovó Com certeza Gente Constelação É maravilhoso Para trabalhar Vovó Semana passada Fez uma constelação Babado Das turmas dela De teta healing E gente Muitas mágicas Estão acontecendo A vovó queria Para vocês terem uma ideia A vovó queria Tocar fora os alunos Então realmente Como é que a gente vai Criar mais alunos? Não é verdade? A gente Tem muitas crenças No nosso subconsciente Meu povo E a gente tem que Estar em constante Limpando esses pensamentos Sentimentos E emoções E crenças Para a gente criar Uma vida melhor Às vezes Uma situação Gerou várias crenças E aí você vai Limpando Às vezes pode demorar É um processo Meu povo Não se cobrem Se vocês acharem Que Nossa vovó Isso não está funcionando Calma A gente tende A desistir Quando a gente está Presta a conseguir Alguma coisa A gente tem Essa tendência Quando a gente está Presta a conseguir A gente desiste E a gente diz Que aquilo Não estava funcionando Então uma dica Que a vovó dá Está achando Que não está dando certo Que vai desistir Faz mais um pouquinho Outra palavra Também para vocês Cortarem Do vocabulário De vocês Tentar Quem está tentando Não está fazendo Porra nenhuma Ok? Então é Eu estou fazendo Eu não estou tentando Ó Mônica Alegria no coração Venha dinheiro Isso aí gente Então fica Vem dinheiro Vem dinheiro Vem dinheiro Vem dinheiro Como posso ter Mais dinheiro Meu povo Chariel Liberdade Então gente Vocês fizeram a pergunta O que de pior Pode acontecer comigo Se eu tiver dinheiro? Se eu ficar milionária Vem alguma coisa Para vocês Meu povo Fechem os olhos E façam a sua pergunta O que de pior Pode acontecer Se eu for milionária O que que acontece? Diz para a vovó Vocês tem que perceber Essa energia Porque se tem Alguma coisinha No seu subconsciente Ali escondido Que é por exemplo Uma crença genética Ou seja Que vem dos seus Antepassados Então por exemplo Quem trabalha com energia Geralmente tem a crença De que não pode cobrar Pelos seus serviços Outra coisa Importante Sobre cobrar Meu povo Muitos de vocês Acho que vão morrer Porque vão aloprar todas Meu Deus Caterine Que morrer o que Minha filha Que nada Você vai ser feliz Olha A Caterine Que ela falou E a gente tem que começar A perceber Por exemplo Uma crença Tem muitas pessoas Que acreditam Que se tiverem muito dinheiro Vão morrer Chariel Solidão Wallace Puta que pariu Se eu ficar milionária Estou no final da vida Exatamente É isso que eu ia falar Tem pessoas Tem pessoas que acreditam Que se elas tiverem muito dinheiro Elas vão É Elas vão morrer Então tem muitas pessoas Que recebem muito dinheiro E elas morrem mesmo Porque elas É tanta energia Para elas Que elas não sabem Como lidar Então a gente tem que começar A mudar essa energia Então ó A Mônica não vai saber Para onde viajar Então gente Vamos lá Mais uns downloads Boa noite Débora Querida Que bom que você chegou Então vamos lá gente Mais uns downloads aí Eu sei qual é a sensação De ter dinheiro E saber o que fazer Com o meu dinheiro Eu sei que é seguro Que é permitido Que eu mereço Receber dinheiro E eu sei o que fazer Com o meu dinheiro E que a partir de hoje Eu sei Manusear Que eu sei Sobrecriar A energia do dinheiro Na minha vida Da maneira mais elevada E para o bem maior Sim meu povo E que vocês sabem Também Equilibrar O tempo de vocês Entre trabalho E diversão Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Equilibrar O trabalho E a diversão E que a partir de hoje Vocês sabem fazer isso Sim? Isso aí meu povo Para mim Só veio felicidade E alegria Estou pronta Isso aí Para o caramelo Está pronta Está vendo Você devolveu Aquela sensação No estômago Que não era sua E você percebeu Já começou A mudar Essa realidade Então gente A vovó uma vez Já fez Já colocou aqui O caderno De manifestação Ele é importantíssimo Para que vocês Comecem a criar As coisas que vocês desejam Ele é importantíssimo Porque vocês vão estar Dando trabalho Para o subconsciente De vocês O subconsciente De vocês Está criando um monte De bosta Na vida de vocês E depois vocês Não sabem Como sair dessa bosta Né Porque na verdade Vocês amam ficar na bosta Vamos combinar A maioria das pessoas Gostam de ficar na merda Então Eu vou dizer agora Vou fazer um exercício Aqui com vocês Do eu sou a merda Para vocês serem a merda E serem o dinheiro Ao mesmo tempo Porque gente Tudo no universo É um paradoxo Você tem que ser a merda E você tem que ser a gostosona Para você ser tudo E nada rejeitar Então agora gente Comecem aí Eu sou a merda Eu sou uma merda Eu sou uma merda Eu sou uma merda Até que isso expanda E fica leve Eu sou uma merda Eu sou uma merda Eu sou uma merda Eu sou uma merda Vocês vão ver Que daqui a pouco Vocês vão começar a rir E aí depois Começa Eu sou dinheiro Eu sou dinheiro Por quê? Vocês não estão recujando Absolutamente nada Vocês estão sendo tudo E quando vocês são tudo Vocês são nada E aí vocês são o universo Entenderam gente? Não dá para entender Com a mente lógica É a questão de energia É a energia O quanto você tem recujado Ser a merda Ou o quanto você tem recujado Ser o dinheiro Você pode ser tudo E quando você é tudo Você está pronto Para criar qualquer coisa Na sua vida E aí quando alguém chegar E falar Você é uma merda Você vai rir Você vai receber Entende? Isso vai mudar Toda a sua realidade O quanto você tem recusado Ver a merda Admita Ó Marina Já estou rindo Mônica Acho divertido Ser uma merda Exatamente gente Sabe qual é a questão Do palhaço? Por que o palhaço Sempre sobrecria A realidade dele Se vocês já foram Num circo Vocês sempre verem isso Porque ele é chamado De idiota E ele ri disso Ele recebe Ele aceita Seu idiota Então quantos de nós Somos merdas idiotas E a gente é tudo E aí a gente está pronta Para ser tudo Que incrível A gente ri sem querer Só vem o rijo Exatamente Blue Caramel Que delícia Eu sou uma merda Ao cubo Isso aí gente Riam Recebam isso Vocês podem ser O que vocês quiserem Qualquer coisa E quando vocês Aceitam ser tudo Vocês podem ser Qualquer coisa Agora vocês estão Mudando a energia De vocês Agora vocês estão Mudando a realidade De vocês Percebem Vocês podem ter começado Essa live Contraídos Pensando em pagar contas Em como você vai Criar dinheiro Percebeu que quando a gente Começou a ser tudo A gente começou A mudar a energia A gente começou A ficar aberto Para ser qualquer coisa Somos chamadas De loucas sempre Então Blue Caramel Diz Eu sou maluca Eu sou louca Eu sou doidona Ai eu sou muito doida Aceita querida Eu sou tudo Eu sou louca Eu sou conservadora Sou alegre Sou triste Eu sou tudo E nada ao mesmo tempo Entendem queridos Queridinhos Não há nada Como a vovó já disse Que pode prender vocês Se vocês decidirem Se vocês decidiram Que vocês Que algo é impossível Na vida de vocês Ó Sou um contêiner de merda Isso é Everson Eu tô amando vocês Gente É isso Cês tão vendo Como vocês estão Se divertindo Com essa energia Agora vocês Tão prontos Pra sair da merda Porque vocês Aceitaram a merda E agora vocês Podem sair dela Vocês podem escolher Sair dela Entendem Parem de recusar As coisas Na vida de vocês Recebam tudo Sem julgamento O que faz vocês Ficarem parados Então o que faz Vocês ficarem tristes É vocês Recusarem a tristeza Recebam a tristeza Sejam a tristeza Sejam Vá lá pro fundo Do poço Se for necessário E depois Para de rejeitar a tristeza Vira tristeza E aí você Vira alegria também É isso gente Sejam tudo Estejam dispostos A serem tudo Isso vai fazer Com que vocês Recebam qualquer Coisa das pessoas Gente Já estamos dando Uma hora de live Então por favor Tem alguma pergunta A mais gente E outra coisa também Como ter mais Que o suficiente Começa a perguntar Como eu posso Criar mais dinheiro Como eu posso Ter mais do que o suficiente E comece a afirmar Eu tenho mais Do que o suficiente Eu tenho muito dinheiro Eu tenho muita grana Eu sou muito rica Eu sou riqueza Eu sou alegria Eu sou tudo O Alas está rindo Porque acabou Com minha vida sexual Pois é Querida Não deixe ninguém Acabar com a sua vida sexual Vai dar essa buceta Querida Vai ser feliz Eu essa semana Tristeza Eu recusava ela Porque não queria Sentir tristeza Pela rejeição Exatamente Quando você Recebe a tristeza Então Diga Eu sou a tristeza Eu sou a tristeza Eu sou a maior tristeza Do mundo Eu sou uma puta tristeza Eu sou triste pra caralho Eu sou muito triste Você vai ver que você vai começar a mudar Quanto mais eu gasto Mais eu ganho Então Essa é uma crença muito boa Vocês tem que perceber O que funciona melhor No sistema de crenças Pra vocês O que fica mais leve Então A Caterine colocou Quanto mais gasto Mais ganho Perfeito Essa é uma crença Que pode funcionar Pra Caterine E aí vocês veem Se a crença Qual que funciona melhor Pra vocês Pode ser Quanto mais eu ganho Mais eu gasto Percebem a diferença É uma diferença sutil Que pode fazer toda a diferença E vocês podem também falar Quanto mais eu ganho Mais eu invisto E quanto mais eu invisto Mais eu ganho Como seria falar isso Todo dia Nada você tá gastando Você tá investindo Ou seja Tudo vai voltar pra você Vovó Você arrasa Gratidão Larissa Nilo Muito bom Larissa Tá rindo aqui Xarel Também tá rindo Wallace O jogo não é pra sempre Passando um tempo Vida segue Com certeza Querida É verdade Vou levar Vovó Pra Paris Me leva Querida Vamos pra Paris Eu vou até fazer um tiktok Em Paris Gente Vou lá Vou lá Fazer meu tiktok Tô doida pra fazer um tiktok Em Paris Meu povo Então quem quiser levar Vovó Vovó vai Tá Porque a vovó recebe tudo Qualquer presente Everson Estou amando você Vovó Ai Everson Vovó também te ama Queridinho Aqui Beijinho pro Everson Wallace não se limita Se permita Exatamente Tô pegando no seu pé Wallace É Pega no pé dele mesmo Querida O curso de Teta Heating Vai ser nessa vibe Claro Marina Você acha que não É a minha neta Que vai dar Nadine Mas ela também É super divertida Preciso comprar Fraldas geriátricas Pra amizade Me divertindo com isso Com certeza Querida Lilian Ai Aqui ó Querida Também coraçãozinho Pra você Lilian Arrasou Vovó Delícia de live Gratidão Meu povo Que aprendizado maravilhoso Everson Gratidão Por você ter escolhido Vir aqui Qual tema Que vocês querem Na próxima live Meu povo Escrevam aí Sobre o que Que vocês querem Falar mais Eu sei que dinheiro Tem muito Muita coisa Que a gente poderia Falar sobre dinheiro Em algum momento A gente volta Com esse assunto Mas qual o próximo Assunto Que vocês gostariam De conversar Com a vovó A vovó tá doida Pra bater um papo Com vocês Sobre qualquer coisa Ok O pé dele Tem chulé Cuidado De quem Do Wallace Meu Deus do céu Delícia Muito bom Beijos Também em breve Vai falar Sobre educação Diferente Como educar As crianças De uma maneira Diferente Divertida Como seria Ter uma escola Diferente Chariel Medos Dinheiro De novo Chariel Meu Deus do céu Vai fazer Vai fazer os exercícios Que a vovó Mandou hoje Deixa de ser Preguiçosa Vai assistir A live de novo Medo Ângela Débora Pego Autossabotagem Querido É já vou Depois eu vou pegar Todos esses temas Aqui E a live Vai ficar depois Gente Disponível Aqui Ok Autossabotagem Maravilhoso Gente Autossabotagem Olha Tem um monte de gente Pedindo sobre Assunto Autossabotagem Bom assunto Meu povo Então a gente pode A próxima live O pessoal tá pedindo mais Pode ser de autossabotagem Como posso ter mais dinheiro Já tá perguntando Querida Dizendo Eu sou o dinheiro Eu sou o dinheiro Faça isso todo dia Querida Sim Solange Teremos em breve Claro que a vovó Não vai poder falar palavrão Na live das crianças Mas calma Que a vovó Vai chegar lá Tá Autossabotagem É ótimo Gente Ó A live da vovó Vai acabar Tem 24 segundos Ela já vai acabar Abujo Pode deixar Em breve nós teremos Também meditação Para crianças Meu povo Vovó tem muitas novidades Para vocês Então gente Um beijão Para vocês Muito obrigada Por vocês terem Participado da live Então vamos ver Se semana que vem A gente já faz Ok A vovó avisa A próxima vez Que ela vai estar online Um beijo Meu povo Tchau Tchau Tchau